E fala pra ele da salvação em Cristo Jesus, da necessidade do arrependimento e a necessidade do batismo para uma nova vida em Cristo. E aquele que eu nunca espio, ele olha, toca diante de uma força d'água, ele fala para Filipe, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz pra ele, é isso, se tu crê, você crê, eu pergunto pra você nessa manhã, você crê no poder que há em Jesus Cristo para transformação de vida? Se você crê, você vai vir agora aqui. E Filipe desce aquela carro-óis, leva aquele homem até aquele local, pistava aquela água e ali o batiza. E aquele homem que possa ter uma nova vida em Cristo, uma vida transformada, uma vida de libertação. E hoje nós teremos vícios, morrendo para o mundo, sendo sepultado para o mundo. Quando você vê a pessoa descer as águas, ela está descendo uma sepultura e nascendo de novo. Filipe desce, Filipe desce, pergunta, como pode o homem nascer de novo? Acaso ele voltará para o vento da sua mãe? Filipe desce, Filipe desce, não entende de nada. Tu não sabe de aonde o vento vence e nem pra onde ele vai. Como posso lhe falar de coisas espirituais? O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. e hoje vocês estarão mexendo no Espírito Aleluia saiu do vento da mãe cresceu Deus permitiu chegar até aqui pra que hoje vocês deixem aqui de novo a partir de hoje todas as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo Deus ele disse pra vocês mas amanhã os seus pecados eu não me lembro mais eis que faço nova todas as coisas eis que tudo se fez novo serão novas eis que tudo eis que tudo a gente vai ter que ir a gente vai ter que ir que fala desse momento esse momento de glória esse momento de louvor de adoração chegou a minha vez que hoje é meu dia Jesus está aqui o tempo eu esperei chegou a minha vez sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Jesus está aqui eis que hoje é meu dia hoje é meu dia Me libertar Sim, nós já está Amém 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 Que alegria, Senhor. 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 Que alegria, Senhor.